Fórmula 1 2026 já tem o regulamento de motores. A gente sabe que perderemos o MGU-H, teríamos só o MGU-K, 50% de potência elétrica, 50% de potência do motor de combustão interna, mas e o regulamento técnico? Ai, vou te falar que tá tudo dando muito ruim, pelo menos por enquanto. Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Sérgio Ciberni e esse é o Boteco F1. Gostou da minha camiseta aqui? Essa camiseta é do Max Verstappen, tricampeão mundial de Fórmula 1 virtual tetra. Você pode encontrar essa camiseta, como várias outras, seja do time, do piloto favorito, na TSO Store, tá bom? Eu já tenho essa camiseta aqui linkada no vídeo, é só clicar aí ou você pode ir direto para a TSO Store, que também tem loja aqui no canal, no YouTube. Passa lá, eu tenho certeza que você vai encontrar uma camiseta super interessante, seja para dar de presente para você mesmo ou para alguém que você curte, tá bom? Passa na TSO Store, aqui no Boteco F1. Shut up and take my money! Sérgio, o que que tá acontecendo com essa parada aí do regulamento de 2026? Nada! É o seguinte, tá? A Fórmula 1, ela cria nesse momento, ela tem, na verdade, há algum tempo, um setor técnico próprio. Esse setor é chefiado pelo Pat Simmons. Se você lembra desse nome, você sabe que ele é o cara que passou por muito tempo na Williams, e, inclusive, quero dizer nada não, era um dos envolvidos no caso do Crashgate, lá do Nelsinho Piquet, em Singapura 2008. Passou um tempo punido, mas voltou e hoje trabalha com a Fórmula 1. Ele chefia essa parte que cuida da questão técnica da categoria. E eles estão trabalhando no simulador com o protótipo do carro de 2026. Esse protótipo foi batizado de Fangio. Normalmente, como que acontece? Eles batizam o primeiro modelo, o que não passou por nenhum desenvolvimento ainda, o que saiu totalmente novo do possível regulamento, com um nome que começa com a letra A, e aí eles vão subindo. Tanto que o carro atual que a Fórmula 1 tem, agora em 2024, ele tinha o nome de Índia, porque ele foi passando, né? A, B, C, D, E, até chegar no I. O carro atual no simulador da Fórmula 1 pra 2026 é o Fangio. Então a gente tá na letra F. E esse carro tá dando muito problema. Porque qual é a ideia da Fórmula 1? Já começa de uma forma um pouco esquisita. A Fórmula 1 não acredita que os motores de 2026 darão para seus carros a potência necessária para terem tempos competitivos com base nos tempos que a gente tem hoje em dia. Então qual que foi a ideia da Fórmula 1? Se a gente vai perder desempenho no motor, a gente pode ganhar desempenho tanto nas retas quanto em curvas. Usando o que? A famosa aerodinâmica. Só que aerodinâmica não chama aerodinâmica por um único motivo, tá? Você precisa de uma certa dinâmica pro carro andar bem. E, Serjão, o que são sistemas ativos de aerodinâmica? O que é isso? Significa que partes do carro irão se mover em certas partes do circuito. O que a Fórmula 1 tá usando nesse Fangio? Tá usando uma forma de trabalhar com a asa traseira. Ela perde um pouco de arrasto nas retas, diminuindo, mudando o seu ângulo, né? E quando ela muda o ângulo, ela ganha, ela dá pro carro mais velocidade de reta. Se você lembra, lá no GP da Turquia de 2020, se eu não me engano, ou 2021, tô passando a imagem na tela pra vocês, a Mercedes fazia isso com o seu carro antigo, que era estolar a asa traseira em retas. O que significa isso? Ou seja, você precisa da asa traseira pra ter uma certa estabilidade em curvas, mas na reta, ela gera arrasto. Dessa forma, você vai ter uma força te segurando, né? Segurando o seu carro e você não tem uma velocidade tão interessante assim nas retas. A ideia da Fórmula 1 é fazer a mesma coisa com o carro de 2026, só que você acredita que tá tudo dando muito errado? Errado em que ponto, Serjão? No ponto de que os pilotos que estão guiando o simulador estão perdendo o carro na reta, acredite se quiser. Eles fazem o mínimo movimento com o volante e começam a rodar na reta. É mesmo, é? O pessoal da FIA falou, meu Deus do céu, tá tudo dando errado, o que a gente faz? Falou conversar com o pessoal da Fórmula 1. Tanto que no ano passado, finalzinho do ano passado, o Christian Horner até classificou que os carros de 2026 podem se tornar carros Frankensteins, porque você precisa arrumar uma coisa aqui ou acolá e o carro ficaria extremamente esquisito quando o regulamento chegar. Lembrando, é sempre importante dizer isso, que quando o regulamento chega pras equipes, as equipes sempre, por incrível que pareça, conseguem interpretar coisas que o pessoal técnico da Fórmula 1 não conseguiu. Isso aconteceu agora em 2023 e 2024 com o carro da Red Bull, por exemplo. Inclusive, até o Pat Simmons disse isso, que quando viu o carro da Red Bull pra 2024, ele não conseguiu acreditar que o David Daniel tinha. E o Andrew Daniel, hein? Ele não poderia ajudar com isso? Ele até poderia. Numa entrevista há pouco tempo pra Autosport, ele falou algo super interessante, que pra ele, a Fórmula 1 ideal teria carros menores, e infelizmente isso não vai acontecer. Os carros pra 2026 vão diminuir de tamanho, isso é verdade, mas ainda continuarão sendo grandes com base nos carros que a gente tinha até 2016 e até final dos anos 2000. Então ele queria uma Fórmula 1 com carros menores, com uma degradação dos pneus maior também, na opinião do Newey. Quando os pneus perdem desempenho rápido, a Fórmula 1 fica mais interessante, e que os motores precisam ser mais eficientes. Notem que o Newey usa a palavra eficiente, não potente, tá? Ele quer motores na Fórmula 1 que sejam muito eficientes, tanto em questão de dirigibilidade, confiabilidade, cavalagem e por aí vai. E o Newey até criticou bastante essa trending das montadoras de carros, não só da Fórmula 1, de criarem carros cada vez maiores. A gente tá vivendo a moda dos SUVs aqui no Brasil também, e ele diz que isso não faz muito sentido, porque quanto maior for o carro, mais energia ele precisa, e por causa disso até joga contra essa questão de cuidar da energia, dos carros elétricos e por aí vai. O Newey é totalmente contra essa trending aí. Infelizmente, na Fórmula 1, os carros continuarão sendo grandes, mas não como... e não pequenos ou menores como a gente gostaria. Ok, Sérgio, falando tudo isso, o que vai acontecer com esse carro de 2026? Os carros serão mais difíceis de guiar mesmo? Isso é claro! Os pilotos que guiaram disseram que o carro é mais nervoso sim. E que, pra eles conseguirem uma volta boa, sem errar tanto assim, eles tiravam tanto o pé, que o tempo de volta tava pior do que o dos carros de Fórmula 2 que a gente tem atualmente. E é óbvio que a Fórmula 1 não quer isso pra 2026. Então esse modelo continuará sendo desenvolvido com mais dispositivos aerodinâmicos em outros setores do carro. Então pensa bem, até o momento a gente tem a Fórmula 1 trabalhando só com o dispositivo ativo na asa traseira. Agora a ideia é jogar também o dispositivo pra asa dianteira e talvez pra parte intermediária dos carros, tá? Eu acho que existem alguns carros no jogo Gran Turismo que eles têm esses dispositivos. Pensa numa corrida da Nascar. Pensou aí? Você já viu que quando o carro da Nascar ele vira ao contrário, sobe umas aletas assim na parte de cima do carro? Aquilo é um dispositivo aerodinâmico ativo, ativo, mas pra passivo, tá? Que isso só funciona mesmo quando o carro tá nessa posição, pra impedir que os carros saiam voando, literalmente, né? E tenhamos acidentes mais sinistros na Nascar. A ideia da Fórmula 1 é que esse dispositivo seja ativo. Seja o piloto apertando um botão ou o carro fazendo isso de uma forma um pouco mais singular. O que nós sabemos, com certeza, é que pra 2026 nós teremos um carro com dispositivos aerodinâmicos ativos, carros com motores de combustão 50%, motores elétricos 50% também, e o botãozinho do CARS, que a gente tinha até 2013, esse botãozinho deve voltar, tá? O piloto terá um pouquinho mais de controle da potência no motor pra usar durante as corridas. Mas nesse momento a Fórmula 1 tá quebrando a cabeça pra saber qual que é o regulamento ideal aerodinâmico pros carros de 2026. Fala aqui pra mim nos comentários. O que você acha que nós veremos em 2026? Tá chegando, tá? O regulamento tem que sair até junho. Pode ser que ele atrase até agosto, mas tem que sair bem rápido, porque as equipes vão começar a trabalhar nesses modelos em janeiro de 2025. Não pode trabalhar até o ano virar. Mas virou, todo mundo já vai pular pros carros de 2026, porque convenhamos, né? Tá todo mundo já pensando num novo regulamento, porque nesse regulamento atual, meu amigo... Vai ser difícil tirar o título do Max Verstappen e da Red Bull. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Como sempre, muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência. E até lá. Tchau.